Uma música de Tim e Vanessa Vocês vão poder explicar que a letra dela é um diálogo Que se relaciona àqueles que nós falamos na tarde de hoje Que se relaciona àqueles que nós falamos Que se relaciona àqueles que nós falamos Que se relaciona àqueles que nós falamos A esperança nos liga ao céu Toque de frito nos veste o amor A ternura é o ovalho ao sedento viajo O sol a escuta é o agasalho a quem precisa de calor Foi a tua fé que te salvou Foi a tua fé que te salvou Que se relaciona àqueles que nós falamos Que se relaciona àqueles que nós falamos Que se relaciona àqueles que nós falamos A esperança nos liga ao céu Que se relaciona àqueles que nós falamos Que se relaciona àqueles que nós falamos Que se relaciona àqueles que nós falamos Foi a tua fé que te salvou Foi a tua fé que te salvou Foi a tua fé que te salvou